E aí, nação? Hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro e eu estou em São Paulo nesse momento. Comecei o vídeo em São Paulo porque estou indo para a Argentina. Final da Sul-Americana, Flamengo Independente, primeiro jogo. Finalmente, em solo de dia. Solo de 5 e meio na hora do Brasil, 4 e meio aqui. A pessoa dele, meu amor! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na rei Caterine mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas contado no Flamengo. É o ai Jesus, eu teria o desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra já pesou. Flamengo é começo! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então, gente, eu estou aqui com o Gabriel, né? Ele é aqui do consulado da Flávia dos Aires, aqui na Argentina. A gente está aqui hoje, terça-feira à noite. Muito flamenguista que veio do Brasil, muito flamenguista daqui também. Então ele vai explicar um pouquinho para vocês, mais ou menos, como é aqui o consulado, como é que funciona aqui nesse bar. A gente também veio aqui no Flamengo, todo mundo aqui fora cantando. É o solo brasileiro e flamenguista na Argentina. Então fala aí para a gente, mais ou menos, como é que é. O que acontece, gente, quando eu vim morar aqui, eu quis pensar em alguma coisa que, poxa, eu estou numa capital muito grande e eu estou simplesmente no maior time do mundo. Eu estou no maior time do mundo. É claro que tem alguma organização, alguma coisa. E quando eu cheguei, eu vi que não tinha. Ela falou, poxa, eu estou com o que eu fiz, eu preciso fazer isso aqui. Eu vim aqui, implementei isso aqui na Argentina. Tem quanto tempo já? Aqui o consulado vai fazer um ano e mais. Oficializado o consulado é um ano. O nosso grupo de consina, a gente fez um ano agora pouco, agora no final de outubro, a gente fez um ano. Gente, mais uma vez, aqui no consulado da Flamengo dos Aires, olha aí. Olá, pessoal. Eu não sei se eu estou na Argentina ou se eu estou no Chico, você entendeu? Então, eu estou velha para o Chico. Espeita com essa feira. É, mas eu estou velha para o Chico. Então, agora eu vou para um lugar mais calmo, porque está muito mutuado, entendeu? A Argentina é mais calmo. A Argentina é mais calmo. A gente está meio alterado, não sei se vocês estão reparando. Mas está tranquilo, vai dar mengão amanhã, entendeu? A gente é pé quente, vai dar torre. Gente, hoje é quarta-feira, dia do jogo já. Mas como está cedo, estou na Lá Bombonera, estádio do Boca. A gente vai fazer a visita guiada e tem um museu vindo para cuidar para a gente conhecer. Era um dos meus sonhos vim aqui, então eu estou feliz pela caralho de estar aqui. Cara, aqui fora é muito foda. É tudo deles, as casas. É tudo pintado. É tudo deles. É muito pico isso aqui, cara. É bizarro de foda. Gente, fiz a visita lá na Lá Bombonera. Mais uma vez, repito. Quem tiver a oportunidade de vir, vem, porque vale muito a pena. A gente pagou a visitação guiada. Foram 240 pesos, eu acho. E aí você conhece tudo. O vestiário, o gramado, a arquibancada, tudo lá dentro. E eles contam a história do clube e tal. Você sai de lá, tem várias lojinhas para comprar alguma coisa. Aqui o jogo é 8h45 e já vai dar 6 horas. A gente ainda não saiu. Pelo que a gente viu e pelo que a gente sabe, está muito trânsito na cidade. Então não sei se vamos chegar a tempo no jogo. Mas a galera já está aqui fazendo pré-jogo. Não pode beber muito porque tem barfômetro para entrar no estádio. E se tiver muito chapado, não entra. Então todo mundo já está ficando muito boa. Para não correr o risco de não entrar por causa de cerveja, né? Eu estou absurdo. Mas aqui é assim, a gente está no país, os caras têm que respeitar. Vamos dentro, porra! Vamos dentro! Vamos dentro! Vamos dentro! Oh, 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 oh Vamos, 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 vamos. E essa caça vamos buscar, vamos, vamos, vamos. De primeiro tempo, saímos na frente, num gol de cabeça do Humble, O Hever deu um escanteio, mas Everton Ribeiro, filho, esse mole que tu dá, filho, de novo, tu pode nem voltar pro segundo tempo. A bola que tu perdeu, do jeito que tu perdeu, e que resultou no gol, os caras não se perdem, não se perdem. E Trauco toda hora levando bola nas costas, Trauco tá horroroso, horroroso. Os caras tocam bola rápido. Cara, Trauco e Everton Ribeiro, os piores do jogo, no primeiro tempo, os piores do jogo. A gente tava ganhando de um a zero, tava tudo tranquilo, o Everton Ribeiro fez merda, o Trauco toda hora levando bola nas costas. Vamos ver como vai ser o segundo tempo, mas tem que mudar tempo. Não tem que esperar 10 minutos não, muda essa forma agora, porque a gente tem que ganhar aqui dentro. Caralho, Everton Ribeiro vai tomar no cu! Fim de jogo aqui, no primeiro jogo da final da Sul-Americana. Tomamos a virada, e se não fosse a merda que o Everton Ribeiro fez, eu acho que a gente ganhava esse jogo, porque eles não estavam no jogo da mesma forma que a gente tava. O Flamengo tava dominando, mas... Parou. Rueda, aprende a mexer no intervalo e tira quem tá fazendo merda. Bom time, ele me tira Paquetá e Diego, deixa Trauco e deixou Everton Ribeiro que não fez nada no jogo. Sumiu no jogo. Quando apareceu, apareceu fazendo merda. 2x1, não tem gol fora em casa, então vamos levar esse jogo pro Maracanã como se a gente tivesse perdido de 1x0. Temos que fazer 2 pra ser campeão e 1 pra levar pros pênaltis. Seja o que Deus quiser. Não tem nada perdido, mas lá pra cima deles. Só 12 meses na roda. 3x0 no Liverpool. Ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora seu voto, mete o mundo de louvor.